Bora fazer o laço bom Moça você é safada, mas é muito nova pra brincar E se iludir, me sinto que há Qual foi a bebida que você tomou E venha se te vestir, eu vou te levar pro cabaré Bora parceiro, fala Me senti Muito pra si E venha se te vestir, eu vou te levar pro cabaré Você vai me amar, me senti Vou te dar muito pra si Bora José, aquele abraço Bora galera de cabeceiras, aquele abração E é safada, mas é muito nova pra brincar E se iludir, me sinto que há Qual foi a bebida que você tomou E venha se te vestir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou te dar muito pra si E venha se te vestir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, você vai amar e sentir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou te dar muito pra si Chama Vem rolando a rocha pra você Daqui a pouquinho tem junho de vocal e logo vai se enforro a Jota Show e pega e dance A banda das vaquejada Jota Jamis, áudio e vídeo Gravando tudo ao vivo Pegar mais sucesso Bora fatia, bora Lucas Play, aquele abraço Galera de São João do Arraial Vila São Pedro Watias Olímpio Esperantina Corro do Chapéu Fazenda São José, três irmãos A Bissabra é um cidadão de bem O empresário, ninguém precisa relaxar E nem semana ele pega as albim E patrocina o churrasco, a unha tumba A mulherada de copo na mão, biquíni, fida Tá passando, vai da nossa rede social E a de força e de patroa, ela é da zona E vem de longe, pensa que ela é a dona Faz o dono da lança, é o cabeça branca E a chapa e quebra que é o cabeça branca O que não vinha na hora do céu Estudo com as amigas, o curo no cabarejo Faz o dono da lança, é o cabeça branca E a chapa e quebra que é o cabeça branca O que não vinha na hora do céu E junto com as amigas, o curo no cabarejo Bora parceiro Júnior Marques Vá Vá, chama, chama Vá É um cidadão de bem O que é um cidadão de bem? Ou entra as áreas, ninguém precisa relaxar Quem desce a mão na ele, pega as albim E patrocina o churrasco, a unha tumba A mulherada de copo na mão, biquíni, fida Tá passando, vai da nossa rede social E a de força e de patroa, ela é da zona E vem de longe, pensa que ela é a dona Faz o dono da lança, é o cabeça branca E a chapa e quebra que é o cabeça branca O que não vinha na hora do céu E junto com as amigas, o curo no cabarejo Faz o dono da lança, é o cabeça branca E a chapa e quebra que é o cabeça branca O que não vinha na hora do céu E junto com as amigas, o curo no cabarejo Fazenda São José Três irmãos, Joaquim e Miguel Pele abraço Valeu Bora Francinete Eita negócio, irmão Eita negócio, irmão Eita negócio, irmão O que não vinha no ar? Tu tá gostando bem Tu tá querendo, tá Tu tá gostando bem Tu tá querendo, tá Tu tá gostando bem Tu tá querendo, tá Tu tá gostando bem Olha a chuvinha, dá cenouro Bota, 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 bota e vem Vai, galera do Chama, ô coisa boa, já já tem sucesso da ameaça, já já Todos passam o show, galera do Coitê Tu tá querendo tá, tu tá gostando bem 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 Bota subindo e nascendo, descendo, subindo, descendo, vem Bota, 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 bota e vem Bota, 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 bota a mão, bota, bota e vem Bota, 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 bota e vem E eu vou a moto, peça E Gilberto, Gleiciano, caminhoneiro papai Gilberto, moto, peça e Gleiciano, caminhoneiro Galera do Arraial, marcando o Brasil, são Ah, as gafas de Lucas Play Tem mais uma Eita coisa boa, chama É bom demais, é bom demais Acione Alô, pé de pato E me diz o que faço pra ficar com você Que é nem do seu avançar Agora, vem te entender Acredito eu, tô querendo, tô querendo Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Ah, 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 vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar E me diz o que faço pra ficar com você Pra sempre do seu lado Agora, vem te entender Agredito eu, tô querendo, vem que o papai quer te amar 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 Chama Chama E me diz o que faço pra ficar com você Pra sempre do seu lado Agora, vem te entender Agredito eu, tô querendo E me diz o que faço pra ficar com você Pra sempre do seu lado Agora, vem te entender Agredito eu, tô querendo, tô querendo Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Chama Seu Jota, seu Jota, seu Jota, seu Jota, seu Jota e dança, papai Lucas Play, o moral de São João da Raial Chama Coisa boa, dança é boa e nós gostamos Galera, o Canela marcado pra vocês com nós